Olá, boa noite, 6 horas, 2 minutos, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao TBC2, nós abrimos essa edição do Telejornal acompanhando o caso da turista japonesa que foi encontrada morta em Abadiânia. Mesmo, o suspeito de assassinar essa mulher já passou pela audiência de custódia e a justiça determinou que ele continue preso. A repórter Denise Parreira tem todos os detalhes sobre este caso. Boa noite, Denise. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Boa noite para quem nos acompanha também de casa. Pois é, o principal suspeito desse crime de matar a japonesa Itomi Akamatsu, de 43 anos, o jovem Rafael Lima da Costa, de 18 anos, teve a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia, portanto, então, ele vai continuar preso. O corpo dela, da Itomi, foi encontrado na segunda-feira em uma vala perto de uma cachoeira que fica na propriedade da casa Dom Inácio de Loyola, a casa que foi fundada pelo médium João de Deus e onde ele fazia atendimentos espirituais lá em Abadiânia. A Itomi fazia tratamento na casa há dois anos e foi vista pela última vez no dia 10 de novembro. Segundo a polícia civil, o Rafael confessou ter matado a estrangeira. Ele disse que planejava roubá-la para pagar uma dívida de droga no valor de R$ 670. Essas imagens que a gente está vendo, essa foto, são as imagens dele, né, que foram capturadas por câmeras de segurança, isso depois do crime. O Rafael disse que viu a vítima tomando banho de cachoeira e aproveitou para tentar furtar os pertences dela, mas não encontrou nada de valor. Então, depois de revirar os objetos que a Itomi tinha ali perto da cachoeira, ele disse que temeu que ela tivesse visto, né, que pudesse reconhecê-lo, denunciá-lo, e então resolveu matá-la. De acordo com a versão do suspeito, ele usou uma camiseta para enforcar a vítima e ainda colocou fogo nos pertences dela. O Instituto Médico Legal agora aguarda a apresentação de documentos por parte da Embaixada do Japão para liberar o corpo. A Embaixada disse que já está tentando contato com a família de Itomi e já começou o procedimento para fazer o translado do corpo da Nusa. Obrigada, Denise, pelas informações.